Biscoito de polvilho, gente! Hoje nós fizemos essa receitinha que vocês pedem muito por aqui e é uma receitinha muito simples. Então, bora lá aprender a fazer essa delícia comigo. Eu vou colocar aqui primeiro o polvilho, aí depois eu venho com o óleo e depois o leite. A gente dá uma metidinha, coloque o sal também, o sal é a gosto, tá? Você vai mexer e depois que tiver um pouquinho misturadinho, daí você coloca o ovo e vai mexendo. Se você perceber que a sua massa tá muito dura, você pode ir colocando aos poucos um pouquinho de leite, tá? Até a sua massa ficar bem lisinha e não ficar nenhuma pelotinha. E o ponto é esse aí, ó, tá bom? Ela fica bem lisinha e escorre. Aí você coloca num saco de confeitar. E quem não tiver saco de confeitar, não tem problema. Você pode usar o saquinho do polvilho mesmo pra colocar o seu biscoitinho lá, tá? Você só corta a pontinha ali, uma forma untada com óleo e faz os formatinhos ali do biscoito do tamanho que você quiser, tá bom? Leva pra assar, forno a 200 graus por aproximadamente 20 minutos. É super rápido. E olha só que delícia que fica, super crocante. Agora é só pegar a xícara de café e se deliciar com essa maravilha de biscoitinha de polvilho.